Os críticos apontam a canção Billie Jean do cantor e compositor Michael Jackson o seu maior sucesso, indicado a quatro Grammys. Apresentaremos Billie Jean considerada uma das canções mais revolucionárias da história com o primoroso arranjo do subtenente Isael, acompanhado da interpretação e dança de Marquinhos Bill. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?